Já estamos nas curvas 7, 8 e quase 9. 7 e 8 na primeira parte da bancada Portimão. Esta é a Portimão 2, um acesso diferente também como acontecia com as outras bancadas e começamos a ter a primeira parte também da montanha-russa, o famoso salto é aqui que está, começa aqui depois das curvas que dão acesso a esta mesma zona, as curvas 7 e 8. Uma zona também ela espetacular, bancada Portimão 2, outro dos pontos quentes em qualquer corrida no Autódromo Internacional do Algarve.